Hora de gravar o ar Sem não gostar de mim Sem gostar da conquista Agora como eu fico nessa cara Com um sorriso e um choro Eu tenho aqui minha costura errar Fala meu pedaço, pra que pra de novo? Eu preciso aprender a falar novo Esse erro gostoso Agora como eu fico nessa cara Com um sorriso e um choro no olho Eu tenho aqui minha costura errar Fala meu pedaço, pra que pra de novo? Eu preciso aprender a falar novo Esse erro gostoso Eu preciso aprender a falar novo Eu preciso aprender a falar novo Eu preciso aprender a falar novo